O que eu tenho preparado para o Benfica é uma espécie de um plano Marshall, como no fundo teve a Alemanha no pós-guerra. Isto, claro, não quero com as devidas proporções. A Alemanha estava arrasada. O Benfica financeiramente está arrasado. É que o Benfica financeiramente está arrasado. O Rui Costa vai custar zero escudos ao Benfica. Eu já disse e repito, e isto é a pura das verdades. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Mas o Rui Costa de graça para o Benfica... Não, tem contrapartidas comerciais. A imagem do Rui Costa vale muito dinheiro. O Rui Costa não foi de meias palavras. Terminado o treino da manhã, dirigiu-se aos jornalistas e disparou. Eu assumo este compromisso, que se tudo da parte do João Valas Verde correr bem, eu volto ao Benfica. Está tudo, pois, acertado entre o jogador da Fiorentina e o candidato à presidência do Benfica. O compromisso é para quatro anos e será respeitado pelas duas partes. Neste compromisso expresso, está também citado que, em caso o Dr. Valas Verde ganhe as eleições e não trouxer para o Benfica, demite-se no dia seguinte às eleições. Portanto, eu vou confiar neste acordo e posso dizer que assumo este compromisso. Dois anos depois de ter saído de Portugal, Rui Costa tem assim a oportunidade de regressar ao seu país e ao clube do seu coração. Tenho outras opções, ou posso vir a ter outras opções, mas neste caso vou também apostar tudo em regressar ao meu clube e regressar ao meu país. Para o atleta houve alturas em que o aspecto sentimental se sobrepôs ao aspecto financeiro. Com este acordo ficam contempladas as duas situações. Junta-se o útil ao agradável e eu dispenso, neste caso, dispenso grandes equipas do mundo que me contactaram para ter regressar ao Benfica. Rui Costa, o Benfica para já, se vale azevedo suceder a Manuel Damásio. Miguel Pratos e António Esteves Martins em Dublin para a RTP. Muito boa noite. Onde é que vai buscar os 2 milhões e meio de contos necessários para trazer Rui Costa para o Benfica? Isso já está tudo tratado e acertado, portanto, essas verbas já existem, serão verbas que serão anunciadas, não digo que sejam essas verbas, mas já está tudo acertado em termos de montantes e de quem as financia e, portanto, a seu tempo isso será tudo divulgado. E quem é que as financia? É aquela sociedade financeira ou o Paribas? Não, não, não. Não é o Paribas, aliás, nem sequer a operação é feita por lá. É uma, pronto, são multinacionais, uma delas já refodi, portanto, são empresas multinacionais que vão estar ligadas a este novo Benfica, a este Benfica forte, ambicioso. Mas quais empresas multinacionais? Não posso revelar neste momento a seu tempo e será revelado. Mas porquê quer manter isso em cima? Por uma razão muito simples, porque não estou autorizado a revelar neste momento essas empresas, portanto, a seu tempo será revelado na devida altura. Mas não acha que devia dar conhecimento disso aos sócios em vésperas da eleição? Ouça, para mim há uma coisa que é mais importante, eu sou benficista, mas há uma coisa mais importante, é a palavra, eu dei a minha palavra de não revelar exatamente quem eram os patrocinadores desta operação, senão num momento posterior às eleições. Quando eu falei há pouco em 2 milhões e meio de contos, pôs em dúvida este valor? Não digo que é esse valor ou que é inferior, não falo em valores também, uma vez que esses montantes são absolutamente confidenciais. Sim, mas os valores têm sido requisitos por toda a gente, como andando na casa dos 2 milhões e meio de contos. Diga uma coisa, eu sou todo, com esta contratação não se arrisca a levar o Benfica à ruína? De modo algum, esta contratação é uma contratação baratíssima para o Benfica. Posso lhe dizer que é mais barata que renovar com o Ricardo, neste momento, custaria ao Benfica muitíssimo mais do que pagar o vencimento ao Rui Costa durante este ano e nos próximos anos. Ou manter o contrato do Valdo também seria mais caro ao Benfica, ou é mais caro ao Benfica do que uma contratação do Rui Costa. Será um dos jogadores, não dos mais baratos, mas não é certamente mais caro para o Benfica. E o Benfica tem capacidade e a minha equipe, como eu tenho dito, ainda por cima vai reduzir o orçamento do futebol. O Benfica poderá ter capacidade, mas o senhor arrisca-se a criar uma sublevação junto dos outros jogadores, que têm ordenados, que embora sendo bons, naturalmente, estão muito aquém deste valor anunciado para o Rui Costa. Acho que não, acho que não. Acho que este vencimento é um vencimento que está mais ou menos de acordo com outros jogadores de grande nível. Pelo Rui Costa é uma estrela, será uma estrela, é o grande jogador e estou, aliás, muito feliz por ele ir para o Benfica e vejo a preocupação neste momento que existe dos outros clubes e até do senhor Manoel Damásio, que pelos vistos não está a defender os interesses do Benfica, está mais preocupado na sua reeleição do que propriamente em ver um grande jogador no Benfica. Portanto, há que ser benfiquista e, atenção, há que começar a pôr o Benfica forte, liderante e não ser resignado. Bom, quem não está a gostar... Manuel Barbosa, empresário de Rui Costa, diz que o candidato à liderança do Benfica, Vale Azevedo, está a agir de má fé no contrato de transferência do jogador. Pela experiência que eu tenho e pela forma como as coisas estão a ser conduzidas, isto não é mais que uma ratoeira. Se ele for eleito, estou convencido que está aqui uma ratoeira para a dignidade de um profissional como é o Rui Costa. Tentou passar por cima de mim por uma razão muito simples, é que eu não me deixo corromper de forma nenhuma. Em defesa dos meus jogadores, eu não deixo que isso aconteça. Podem-me prometer dinheiro todo do mundo, porque eu já tenho direitos adquiridos, eu sou um agente de FIFA e, se tiver que ter comissão, tenho. Agora, vir-me prometer coisas para eu afirmar que vi o dinheiro na minha frente, que eu vi as garantias bancárias, ora, ninguém viu, eu não vi e eu não iria fazer isso sem prejuízo de ninguém. Manuel Barbosa adianta ainda que Vale Azevedo omitiu algumas cláusulas do contrato que, segundo ele, não correspondem ao acordo de salvecido com o jogador. Falham dois pontos principais que hoje o Rui Costa pela rádio já comunicou. Um deles é que ele mencionaria num contrato que, caso não o trouxesse de regresso para o Benfica, que se demitiria imediatamente e isso ficaria escrito, coisa que ele obstruiu neste contrato, não mencionou. Uma segunda cláusula que ele devia ter mencionado e não mencionou foi que já estava tudo acordado com o Fiorentina, porque o jogador não se podia dar a este espetáculo ridículo de estar neste momento a dizer que já seria o jogador do Benfica sem que o acordo com o Fiorentina existisse. Agora, não vamos brincar com coisas sérias. O que eu não deixo é que o Rui Costa, amanhã, baseado numa frase, vou repeti-la, em que ele disse, se por minha culpa o Rui Costa não vier, ele vai soltar defender, vai arranjar argumentos e o Rui Costa vai ficar numa situação. Porque está visto, por todas as artimanhas, por todos os contactos privados que ele teve comigo, todas as colaborações que ele me pediu em situações que eu nem digo aqui na televisão. E é isso, por essas razões todas, que eu preveni o Rui para não embarcar num jogo destes. E se eu não tivesse recebido esses telefonemas um tanto ou quanto privados da parte do candidato, eu não teria feito uma coisa destas. Porque tudo isso cheirava-me a uma chamada, uma telemontagem, porque amanhã ainda não tinha seguimento. Ia-mos ficar todos enganados. E eu, como defensor dos jogadores, polémico como sou, que não me importa nada que as pessoas me considerem polémicas, eu ia dar a minha cara para colaborar numa farsa destas? Obviamente que não, obviamente que não. E, enfim, entristece-me este tipo de declarações. Nós negociámos durante um mês, e com o Sr. Manoel Barbosa também, o contrato é entre mim e o jogador, não entre mim e o Sr. Manoel Barbosa. Portanto, quem manda, julgo eu, é o jogador, e quem me manda a mim sou eu. Portanto, estas questões que ele refere, pronto, não quer dizer nem fazer comentários, uma vez que ele defende os seus interesses pessoais, eu defendo os meus interesses e o jogador defende os seus interesses. Com certeza, se o Sr. não ganhar as eleições, está disposto a colaborar com a futura direção a usar as suas influências junto das tais multinacionais que referiu para que o jogador venha mesmo para o Benfica? Estou disposto, mas já tenho a resposta dessas multinacionais. Não acreditam no Sr. Manoel Damásio, portanto, não há hipótese nenhuma, infelizmente, e eu digo-lhe isso até com pena, das pessoas não acreditarem no Manoel Damásio nem no projeto dele. Portanto, eu gostaria imenso, ou seja, teria todo o prazer em fazer tudo para que o Rui Costa fosse para o Benfica, independentemente de eu ganhar ou perder, mas as pessoas não acreditam no Sr. Manoel Damásio. A culpa não é minha. Sem valve e azevedo no Benfica não há dinheiro para o Rui Costa. Muito obrigada, boa noite.